Semana que vem, um evento gratuito, semana de alta performance dos negócios, que vai ocorrer entre os dias 7 a 9 de fevereiro, tá? Tô preparando material massa pra vocês, 100% gratuito, com tarefas pras suas empresas, com atividade pras suas empresas, vai ocorrer na semana que vem, de 7 a 9 de fevereiro, beleza? De 7 a 9 de fevereiro. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Então, a gente vai ter esse evento na semana que vem, tá? Vamos ter esse evento na semana que vem. Quem já tá inscrito aí, coloca um foguete. Boa noite, Flávio, boa noite. Boa noite, galera de Belém e Pará, Pará, Machado, boa noite. Pereira já tá dentro, já tá inscrito, tá? Vão se inscrevendo aí, tá? Tem que vir pro sul, tava pertinho aí do sul, tava em São Paulo, esse final de semana eu cheguei hoje. Oricuri, Pernambuco, sejam bem-vindos. Gente, pra quem tá aqui pela primeira vez, aqui é o Instagram pra empresários, pra donos de empresas, ok? Especificamente, pequenas e médias empresas. Você pode ter um atacado, um varejo, uma empresa de serviços, tá? Uma indústria. Você pode ter aí qualquer que for o segmento, esse aqui é o Instagram pra empresários. E a gente fala sobre gestão, sobre metas, sobre planejamento, inovação, diferenciação. Então, esse aqui, esse Instagram é pra isso e é pra vocês, tá? E essa live aqui é pra vocês, empresários. Meu nome é Marcos Freitas, eu tenho 41 anos de idade, sou cearense. Sou casado, tenho duas filhas, tá vendo meu terceiro filho. E eu sou um cara que veio de baixo. Eu era estoquista, comecei descarregando caminhão, tá ganhando 300 reais por mês. Tá, fui auxiliar administrativo, casei cedo. Tá, vivi toda aquela barra lá, toda aquela barra de início de vida. Virei gestor de empresa, tá? Virei gestor de empresa e ajudei uma empresa a ir pra mais de meio bilhão de reais. Eu tinha uma equipe lá com mais de 700 pessoas. E já tive negócios no ramo de alimentação, no varejo, tá? Em vários segmentos. E atualmente eu sou presidente de um grupo, chamado Grupo Seja Alta Performance. Um grupo que é uma holding de cinco empresas. Cinco empresas que fazem trabalhos diferentes. E parte do meu tempo eu me dedico a ajudar vocês empresários de forma gratuita e paga. A forma gratuita na live. A forma gratuita nos desafios. Tá, fala Marcão, o seu APN em São Paulo foi épico demais. Que legal, cara. Que legal, que legal. Que bom que você gostou. Então eu trabalho com esse conteúdo gratuito aqui, a live. Respondo todo dia a vocês. Spotify lá, YouTube. Tá, tô lá. Marcos, comemoramos hoje 50% de aumento. Parabéns, 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 parabéns. Então tô sempre aqui ajudando vocês. Eu ajudo de maneira grátis e maneira paga. Paga. Eu tenho treinamentos pra empresários. E tenho programas de aceleração pra empresas. Beleza? Mas eu não tô aqui na live pra falar isso. Só tô aqui me apresentando pra quem não conhece a gente. Pra quem tá aqui pela primeira vez. Toda segunda-feira eu faço mentorias. Mentorias ao vivo. A Marcos quer equipe top, foi essa de São Paulo. Esse pessoal tá falando de São Paulo porque esse final de semana eu fiz um evento pra empresários. Cento e poucos empresários de 18 estados do Brasil. Estiveram comigo durante dois dias em mais uma edição do APN. alta performance negócio e eu não tenho palavras pra falar, tá? Me emocionei lá em São Paulo, né? Não tenho palavras pra falar de como é que foi esse evento aí. Foi extraordinário, 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 extraordinário. Venham pra Belém? Não, não vou, gente. Eu não tenho agenda. Meus eventos são em Fortaleza ou em São Paulo, tá? Vocês têm que vir até mim em Fortaleza ou em São Paulo. Ou no Canadá e Estados Unidos, aí vocês podem ir comigo. Mas o pessoal pede, vem pra minha cidade e tudo, vem pra minha cidade. Eu não tenho agenda pra ir pra cidade de vocês. Então eu peço desculpas. Mas não consegui na cidade de vocês, tá? Vocês têm que vir até mim. Gente, vamos lá. Então, live de hoje, mentori. Como é que funcionam as lives de mentori? Tá? Eu convido alguns de vocês pra entrar aqui. Vocês me trazem um problema. E eu vou ajudá-los no desenrolar desse problema. Tá no desenrolar desse problema. Só que antes de chamar aqui vocês, antes de chamar vocês, eu quero saber de qual segmento vocês atuam. Com o que é que vocês trabalham? Escreva aí. Com o que é que vocês trabalham? Eu quero saber desse público aqui. O que é que vocês trabalham? Me conta aí. O que é que é o trabalho de vocês? O que é que é o negócio de vocês? Quero entender esse público que tá aqui. Rafael Lanchonete. Aline Clínica Estética. Vinícius é correspondente bancário. Rai Resenha de Beleza. Saúde Estética. Sorveteria. Seguros. Aniele. Tecnologia da Informação. Porto. Consignado a Fátima. Luziana Maquiagem. Venda de software pra gestão de postos de combustíveis. Que legal. Medicamentos. Oficina Automotiva. Provedor de Internet. Energia Solar. Distribuição de Material de Construção. Material de Construção. Loja de Modas. Já deu pra ver aqui que tem tudo, né? Que tem tudo. E aqui já tem um aprendizado. Aqui já tem um aprendizado. Eu não vou falar com vocês aqui sobre produto. E vocês vão ver que mesmo eu não falando sobre produto, eu vou te ajudar. Porque eu não vou falar sobre produto. Eu vou falar sobre gestão. Eu vou falar sobre planejamento. Eu vou falar sobre metas. Eu vou falar sobre cultura. Eu vou falar sobre equipes. E aí eu quero que vocês leiam aqui, ó. Os segmentos. Odonto. Parafuso e ferragem. Restaurante. Vidraçaria. Segmentos completamente diferentes. De cidades e portes completamente diferentes. E vocês vão ver que o que eu trago aqui se aplica a 99% dos ramos. Porque vocês cometem um erro. Que vocês são muito apaixonados pelo produto. Mas vocês não são especialistas em gestão. Como eu vim da gestão para depois virar empresário. Eu consigo enxergar que toda empresa do planeta precisa de uma cultura. Precisa de metas. Precisa de uma equipe de alto nível. Precisa de um comercial bem estabelecido. Mas Marcos, isso é óbvio. Todo mundo sabe que isso é óbvio. Óbvio para quem? Você tem uma cultura bem estabelecida? Você tem uma equipe pau? Sua empresa cresce mês a mês? Você ganha dinheiro? Você tem tempo para você? O seu negócio é diferente? Então não me venham com aquela conversa. Você vai dizer, ah, isso aqui é óbvio. O óbvio para um não é óbvio para outro. E outra? Não importa se você sabe o que a gente vai falar. O que importa é se você faz. E fazer ou não fazer é um problema. Dar tela para dentro é um problema seu. Então, para quem é novato, está entrando aqui agora. Agora, as nossas lives são um pouco diferentes do que tem aqui no mercado. Então, aqui nesse mercado de internet tem muitas frases de efeito. Palavras bonitas. Romantismo na gestão. Eu trabalho para não termos romantização na gestão. Porque ter empresa é pau. Ter empresa é ter problema. Ter empresa é ter dificuldade. Ter empresa é ter desafio. Ter empresa é ter dor de cabeça. Ter empresa é ter problema. E é disso aqui que nós vamos falar nessa live de hoje. É disso que a gente vai falar nessa live de hoje. Beleza? Então, eu quero chamar aqui um de vocês. Um de vocês. E eu quero que você diga assim. Eu quero entrar. A primeira pessoa que disser eu quero entrar, vai entrar comigo aqui ao vivo. Sua internet tem que estar 100%. Se não tiver 100%, eu já derrubo aqui. Porque vai atrapalhar a gente. Beleza? Bora trabalhar? Bora produzir? Vamos lá. Para cima, Ricardo. Para cima. Bora, Adriana. Eu quero entrar. Adriana Magalhães. Como é que está aí? Adriana Magalhães. Oi, Adriana. Oi. Boa noite. Boa noite. Você está falando de onde? Eu sou daqui de Fortaleza, né? Não é a mesma região que a sua. Eu fui para uma palestra sua lá no Regi Rock. Foi muito massa. Muito massa mesmo. Adorei. Foi muito top. Obrigado. Você trabalha com o que? Eu tenho um salão de beleza, né? Aqui em Fortaleza também. Salão. Beleza. Ok. E qual é o teu maior problema hoje? Hoje, meu maior problema é equipe, né? E esse mês de janeiro está sendo, assim, muito desafiador, né? Acho que para todo mundo é questão de cliente, sabe? Ok. Desafiador. A tua venda está baixa em janeiro, né? Isso. Está muito baixa. Vamos tirar um aprendizado aqui, ó. Nunca generalize. Você acabou de dizer assim. Você acabou de dizer assim. Eu acho que para todo mundo janeiro foi desafiador. Vamos fazer uma pesquisa agora? Pessoal, quem aqui teve um janeiro maravilhoso, diga eu tive. Escreve aqui eu tive aqui embaixo. E vou explicar por que eu estou falando isso. Escreve aqui eu tive um janeiro maravilhoso. Quem aqui dessas 421 pessoas teve um janeiro bom, coloca eu tive. Eu tive. Ok. Um janeiro muito bom. O meu foi maravilhoso. O meu foi maravilhoso. E aí é que a galera está falando aqui da realidade deles. Por que é importante a gente não falar todo mundo? Porque quando eu falo todo mundo, me gera uma certa... Um certo conforto. Conforto. De que assim, cara, não foi ruim só para mim. Foi ruim para a maioria. Essa minha fala, ela tira um pouco da minha responsabilidade. Mas vamos analisar. Vamos analisar. O mês, o seu mês, como é teu nome, perdão? Vou anotar aqui. Ádria. Ádria. O mês da Ádria não foi tão bom. Ok. Acontece. Acontece. A grande pergunta é... O que a Ádria fez de diferente dos outros meses para ter um mês excelente, Jane? É um tapa na cara, né? Entendeu? É tipo assim, ó. Ó, janeiro foi péssimo, tá? Mas o que eu fiz para ele ser top? Eu era gerente da Ibite. Você conhece a rede Ibite. Eu era gestor da Ibite. E eu tinha lá 700 funcionários abaixo de mim, dentro dessa empresa. E tinha um mês que era muito ruim. Que era o mês de fevereiro e o mês de julho. Eu tinha duas opções. Entrar no mês esperando ser um mês ruim e aceitar. Ou eu poderia transformá-lo naquele mês bom. Então, vamos fazer esse trabalho agora que vou ser em fevereiro. Porque se foi ruim em janeiro, a tua tendência de ser pior em fevereiro é maior. Por quê? Porque fevereiro tem menos dias. Menos dias. Então, vamos entender primeiro, aqui. E quem quiser acompanhar, adaptando para a sua realidade, que está assistindo a gente. Vamos entender. Quais foram as causas, Águia, do mês ter sido ruim? Eu tive muita cliente que, assim, desmarca em cima da hora. Ou eu acho que também teve... Eu tive muito problema porque a maioria disse Ah, não posso ir porque eu estou doente. E, assim, não sei se o pessoal aí de salão de beleza ou pessoal de qualquer área. Na minha área, começo do mês é mais movimentado. O pessoal tem mais dinheiro. Final do mês dá aquela acalmada, sabe? Mas vamos olhar. Mas isso acontece todo mês. Por que o seu mês foi ruim? Ai, não sei. Um ponto que você trouxe e o pessoal desmarcou. Outros motivos? Ai, Marcos, eu não sei. Ok, beleza. Então, vamos pensar mais. Vamos procurar mais. Por quais outros motivos não foi bom? Não sei te dizer, sério. E, assim, eu sempre prospecto cliente, né? Prospectei cliente todo dia, né? Deixa eu te ensinar outra coisa. Quando você tem um mês ruim, você não procura o que você fez. Você procura o que você não fez. Porque o que você fez, fez o teu mês ser uma merda, entendeu? Então, nem importa o que você fez. Nem importa o que você fez. O que você fez contribuiu para o mês ser horrível. Então, a gente nem vai gastar tempo aqui. A gente vai gastar tempo pensando assim. Cara, a Adria, para ter um mês extraordinário em janeiro, o que poderia ter feito que você não fez? O que é que você tem que ter feito que você não fez? Muita coisa. Vamos citar 40, então. Ai, Marcos, agora eu faço. Vamos lá. A Adria poderia ter feito parcerias com cerimonialistas para que os casamentos, 15 anos e formaturas, as pessoas fizessem no teu salão? Sim ou não? Sim. Porque poderia ter feito isso. Ok. A Adria poderia, numa sexta-feira, colocar um DJ, contratar um fotógrafo, ir lá, tirar fotos das clientes, para elas postarem no Instagram delas. e automaticamente ter divulgado a tua empresa? Sim ou não? Sim. A Adria poderia ter feito tráfego pago, pagar para que mais clientes conhecessem a tua empresa e viessem até você? Sim ou não? Sim. Como é o nome do teu salão? É Estúdio Adria Magalhães. Estúdio Adria Magalhães. A Adria poderia ter criado um pacote de empresas onde a equipe da Adria ia até as empresas fazer serviço? Sim ou não? Sim. E quem é que poderia ter feito isso? A Adria. Ok. Ok. Quem deveria ter feito isso era a Adria. Tem alguns funcionários? Agora eu estou com cinco funcionários. Tem funcionários. A Adria deveria ter feito isso. Mas eu sou a mãe de Iná. Eu consigo ver algumas coisas... Eu te conheço? Eu já te vi? Não. Não. Eu não quero falar contigo? Não. Não. Eu não te conheço. Ok. Mas a Adria, que deveria pensar em formas diferentes de vender, gasta quantos por cento do tempo dela focado em vender? Pega o teu dia inteiro. Quantos por cento do tempo da Adria está focado em criar ações como a gente acabou de criar aqui? Nenhum. Nenhum. Aí o que acontece? Não acontece. Aí o problema é o quê? O mercado. O problema foi a Covid. O problema é que todo mundo teve um mês ruim. Não é verdade. O fato é que todo mundo que está aqui assistindo a gente tem algum problema na empresa. Todo mundo que está aqui tem algum problema. Só que quando você tem uma dor no braço, a tua atenção se concentra para onde? Para o teu joelho? Para a tua barriga ou para o teu braço? Você está com a dor no braço. A sua atenção se dedica ao braço, ao joelho ou à barriga? O braço. O braço. O teu problema está ligado a vendas. Como é que tu vai resolver vendas se tu fica 0% dedicado a vendas? É porque você e 90% dos empresários ficam... Espera cair no céu, né? Espera o cliente entrar. E o que acontece, Adrien? Não entra. Não está entrando. Quer um exemplo? Que não tem nada a ver com o teu caso. Não tem nada a ver. A Netflix e as locadoras de vídeo. Você tem quantos anos? Eu tenho 26. 26. Não sei se nem você é dessa época. Mas existia uma época que a gente alugava filme. E a gente tinha que ir numa locadora alugar um DVD ou um CD ou uma fita. Porque se eu não fosse lá, eu não assistiria um filme. Essa era a época que quem mandava no mercado eram os negócios. O consumidor precisava ir até as pessoas. Existia uma época que as pessoas precisavam sair de casa para comer. Porque a comida não vinha até elas. Existia uma época que as pessoas tinham que sair de casa para escutar a música. Porque a música não vinha até elas. Só que a gente vive hoje a era do consumidor. E aí eu vou piorar ainda a situação. Quantos outros concorrentes você tem? Bares. Aí imagina que tu não aparece. Tu não vai atrás. Tu não tem estratégia comercial. Tu não tem estratégia comercial. Tu não vai até o cliente. Tu tem milhares de concorrentes. E além disso, a galera está doente. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Às vezes nós somos tão apaixonados pelas nossas empresas, pelos nossos negócios, que a gente romantiza. Que a gente romantiza muito. Mas vamos lá. Qual o bairro que você fica? Montese. No Montese. No bairro Montese. Vamos fazer de conta que estamos só nós dois aqui. O que vai fazer as mulheres da cidade inteira quererem muito ir até você? Não responde. Só pense. Será que o negócio é tão pica que atrai? Ou é mais um negócio igual a outros? Ontem eu estava em São Paulo. Esse final de semana eu fiz um evento em São Paulo. E à noite eu fui com a minha irmã no shopping. Minha irmã mora em São Paulo. E eu filmei uma loja da Cacau Show. E a loja da Cacau Show era ultra atrativa. E ela estava super lotada. Porque aquele empresário entendeu que o ponto físico tem que ser atraente. Senão as pessoas não vão. E se as pessoas não vão até o ponto físico, ou eu quebro. Ou eu torno meu ponto físico atraente. Ou eu vou até ele. Imagina um serviço Adria Express de ir até as clientes, fazer unha, cabelo, depilação, seja o que for de serviço. O que eu quero lhe dizer, doutora, é que você não está sozinha. Você representa o empresariado brasileiro. Deixa eu dizer um negócio, Marcos. Eu nem acredito que estou falando contigo. Por que, mulher? Porque tu é muito top, cara. Eu sigo, eu te sigo. Eu fico rindo aqui sozinha com as respostas que tu dá para o povo. É muito engraçado. Eu sempre reposto as tuas coisas. Sempre. A Maria. É como eu falei, né? No evento eu achei muito massa. Muito massa. E está na minha lista. O Rio de Sonhos é fazer o APN. Esse ano vai sair. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou triste. Eu estou triste com o que você falou. Porque você é uma pessoa que escuta, que assiste. Olha aqui, olha aqui. A menina que trabalha aqui comigo, falando que hoje ela não dorme. É mesmo que ela sabe que eu sou fã do Marcos. Olha nos meus olhos, doutora. Olha nos meus olhos, doutora. Estou olhando. Não adianta porra nenhuma tu me escutar todo dia, se tu não levar para a prática. Não adianta vir aqui e achar legal. Não adianta vir aqui e me achar chato. Não adianta vir aqui. Tem gente que me odeia na internet. Tem gente que gosta de estar tudo bem. Tem gente que escreve pra agradar quem sou eu pra agradar. Mas do fundo do meu coração, eu não quero que vocês gostem de mim. Eu quero que vocês tenham resultado. Eu quero que vocês tenham resultado. Então eu quero que você pense assim. De tudo que eu vi e gostei desse cara, o que ele fala que eu não estou fazendo? O que ele fala que eu não estou fazendo? Então amanhã tem quantas empresas próximas ao teu salão? Tem várias empresas aqui perto. Tem quantas? Duas, três, cinquenta, mil, quatro. Eu acho que deve ter umas quatro, mais ou menos por aí. Perto da tua empresa só tem quatro? Você está numa aldeia, mulher? Oi? Você está numa aldeia? Só tem quatro empresas perto da tua... É porque a minha rua é muito complicada. Mas eu não estou falando perto de ir a pé. Estou falando assim, próximo ou mais próximo. Não, aqui realmente tem várias. Tem muitas, muitas, muitas. Só assim, não consigo contar, mas são muitas. O que que tu impede? O que que tu impede de tu ir conversar com as gestoras desses locais e fazer a unha dela gratuita? E combinar com ela de ter um momento de embelezar as funcionárias do pessoal? Movimento, criatura. Tu precisa desse negócio? Tu vive desse negócio? Ah, sim. Vivo, né? Porque eu preciso pagar minhas contas. Assim, eu ainda não sustento a minha casa com esse dinheiro. Mas, assim, eu preciso dele para pagar minhas contas. Né? Perfeito. Mas não é uma empresa... A empresa ainda não me sustenta ainda, né? Digamos assim. Tu tem há quanto tempo a empresa? Faz um ano e cinco meses. E tu acha que é normal ter um ano e cinco meses e não tá dando resultado? Não, não. Não, não acho normal. Eu vou tirar os comentários aqui que eu fico muito chateado que a galera aqui quer julgar, entendeu? Galera quer julgar. Pessoal, tapa os ouvidos aí, quem é fresco. Pimenta no cu dos outros é refresco, meu amigo. Pimenta no rabo dos outros é refresco. Para de julgar. Para de julgar. É a realidade dela. É a realidade dela. É o problema dela. E você tem que procurar mudar. O que eu quero que você saia daqui dessa live é pensando assim. Não ache normal um ano e meio sem dar resultado. Não ache normal não ir atrás do cliente. Não ache normal. E, assim, você pode fazer o que você quiser. Você pode continuar não levando tão a sério, profissionalizando o seu negócio. E é uma escolha. Ou você pode dar um passo e profissionalizar o seu negócio. Então, eu te dou três tarefas. Uma, mapeia essas empresas aí. Faz uma ação com essas empresas. Dois, mapeia condomínios. Marca um dia de beleza do condomínio. Tu leva uma equipe para fazer lá no condomínio o dia da beleza. Marca um dia para levar um fotógrafo na tua empresa. Para as mulheres irem lá. Ficar bonitonas, tirar foto. E se inscreve no evento gratuito que eu vou fazer na semana que vem. Beleza? Semana passada, né? Que teve um evento gratuito. Eu fiz também, viu? Pronto, vai ter essa semana. Estou só esperando o livro chegar aqui em casa. Vai chegar no mês de fevereiro agora. Beleza? Beleza. Para cima, querida. Tudo de bom. Força. Obrigada, Rio Márcio. Boa noite. Valeu. Um abraço. Tchau. Pessoal, quanto mais tempo eu passo na minha vida, né? Estou ficando... Eu vou dizer que eu estou ficando mais maduro, né? Estou ficando mais maduro com o tempo. Eu não julgo. Eu não julgo. Sabe o que eu não julgo? Porque o médico estudou medicina para ser médico. O advogado estudou direito. O empresário brasileiro, ele é na raça. Ele é na raça. Ele é o cara que está na raça. Que está na porrada. Que está na correria. Que está na correria. Mas o que é que fica aqui, dessa conversa com o ego? O que é que fica? Anota aí. Não aceitem o mês ruim. A gente está virando hoje uma página de janeiro para fevereiro. A gente está virando uma página de janeiro para fevereiro. O que acontece é que vocês levam os mesmos problemas de janeiro para fevereiro. Vocês pegam os mesmos problemas e levam. Aí tem gente que já está agora dizendo assim. Cara, esse mês que vem é difícil, né? Ok, sabendo disso, vai fazer o quê? Sabendo disso, vai fazer o quê? Mas eu quero fazer um pedido encarecidamente para vocês. Dois pedidos. Pedido um. Vamos nos unir como empresários? Não vamos tacar pedra na gente aqui, não? Nesse grupo aqui, vamos nos unir? Vamos dar as mãos? Porque ela representa muitos de nós em algum momento da nossa empresa. Ela representa muitos de nós em algum momento da nossa empresa. Vamos aqui nos unir? Coisa um. Coisa dois. Clica nesse aviãozinho aqui e manda para cinco amigos. Clica nesse aviãozinho aqui e manda para cinco amigos. Bora crescer essa live. Bora tirar o povo do jornal e da novela e trazer para cá. Beleza? Então, vamos chamar aqui. Aí tem um outro aprendizado. Aonde vocês tiverem dor, vocês têm que colocar atenção, vocês têm que colocar foco. Como é que a minha venda é baixa? Como é que a minha venda é baixa? E eu não estou dando atenção a isso. Eu estou aceitando conviver com o problema. Estou aceitando. Pessoal, eu falei muito para vocês do ano passado para cá que esse vai ser o melhor ano da história de muitas empresas. Mas muita empresa vai quebrar. Porque não vai se profissionalizar. Não vai se profissionalizar. Então, a minha ideia aqui nesse Instagram não é bater em ninguém. Não é atacar em ninguém. É dar as mãos para o empresariado. É dar as mãos para o empresariado. Então, não vamos acusar, não. Vamos nos ajudar. Beleza? Bora para cima, bora para cima que a gente vai fazer um fevereiro pau. Quem não está inscrito no evento de graça na semana que vem. E o meu evento de graça é melhor que a maioria dos pagos que tem aí pela turma, viu? Segunda a quarta da semana que vem, se inscreve. Quem vai entrar aqui comigo, diz eu quero. Quem quer entrar aqui, diz eu quero. Quem quer entrar comigo aí, diz eu quero. Quem quer entrar comigo aqui agora, diz eu quero. Eu quero. A primeira pessoa que disser eu quero vai entrar, a internet tem que estar legal, beleza? Bora para cima. Bora entrar aí. Vamos lá. Solve bom, Maragas. Entrar ao vivo com Solve bom. Vamos lá. Chamei o cara do sorvete aí, tá? Que foi o primeiro. Vamos ver. Opa, não é o cara. É a cara. Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Como é seu nome? É Larissa. Tudo bom, Larissa? Você fala de onde? Aradas e Rio Claro, interior de São Paulo. Você trabalha com o que? Eu tenho uma sorveteria. Duas, na verdade. Desculpa. Duas. Mesma marca, iguais? Isso. Legal. Como é que eu posso te ajudar? A gente fazia parte de uma franquia e agora a gente saiu da franquia. Tenha certeza de que você tem uma parte de influência nessa decisão. E a gente conseguiu posicionar muito bem a loja de Araras, que é a loja que a gente já tem ela há três anos e meio. Só que a gente está com um pouco de dificuldade de posicionar a loja de Rio Claro. E agora a gente posicionou muito bem a marca da franquia. Só que nós saímos da franquia para abrir a nossa própria marca. E agora, assim, a questão é como. Porque ainda está muito associado uma coisa com a outra. Quais eram as cores da franquia? Era roxo, azul e branco. Qual é a cor agora? Roxo, laranja, branco e branco. Está parecido ainda, né? Está parecido. Está parecido ainda, né? Aí, vamos lá. Como é que eu vou desassociar esse negócio? Está parecido. Coisão? Beleza. O mix é o mesmo de produtos? É, é o mesmo mix de produtos. Ainda é sorvete. Ok. Mas a gente está inovando em taças. Ok. Mas ainda é sorvete. As especialidades são taças, é. Mas ainda é sorvete e os mesmos sabores? Não, a gente está mudando os sabores. Ok. Mas hoje? Estamos mudando alguns. Então, o mesmo sabor é sim ou não? A maioria, sim. Ok. Até porque tem os mais tradicionais, né? Sim. Mas beleza. Entendi. Você era franqueado. Você tem duas operações. Uma em Araras, uma em Rio Claro. A de Araras, você está conseguindo posicionar. E o que eu entendo de posicionar é que você está vendendo bem, está dando resultado na de Araras, mas a de Rio Claro não está vendendo tão bem ainda, correto? Isso. Tá legal. A de Araras, eu tenho ela, tem seis meses. Tá. A de Araras tem seis meses. Não, a de Rio Claro. A de Rio Claro é a mais bebezinha, tem seis meses. E a de Araras tem quanto tempo? Três anos e meio. Três anos e meio. Beleza. Quem é o teu público? Família. Família. De que renda? Classe média. Classe média. Tu sabe quem é o influenciador na decisão para tomar sorvete? Normalmente, a criança. Show de bola, a criança. Mas é o pai que aceita ir, né? Ok, ok. O pai e a mãe que aceitam, mas normalmente a criança que vem. Vou viajar agora na casa do Chico. Aí tu tem, aos sábados e domingos, o sabor Homem-Aranha. Tu tem o sabor... É... Prozen. E os seus atendentes entregam fantasiados de artísticas. Vamos viajar aqui. Qual seria a reação dessas crianças? Seria muito legal. Até porque uma vez por mês, mais ou menos, a gente coloca personagem nas lojas. E como é que funciona nesse dia que tem personagem? Ah, as crianças vão porque querem ver o personagem. E esse dia é melhor de venda? De valor? Não. De ticket médio, não. Mas dá mais movimento de loja. Porque aí, normalmente, o pai vai com as crianças, com os amiguinhos. E aí, acaba consumindo, por exemplo, uma bola e não uma taça, que seria de um valor mais agregado. Perfeito. 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 Dá pra imbricar de... Toda loja tem quantos metros? A loja de Araras tem 200 metros quadrados. Grande, né? E a de Rio Claro tem 100 metros. Ok, então são lojas grandes, não são lojas pequenininhas. São lojas grandes. Bacana. Quantos por cento da tua venda é feita delivery e quantos por cento da tua venda é feita no ponto de venda? Araras chega a ser 50-50. Certo. Rio Claro, acho que 5% é entrega. Ok. E no outro, 95%. Correto? Isso. Legal. Araras tem quantos habitantes e o Claro tem quantos habitantes? Rio Claro dá 3 Araras. Dá 3 Araras. Então não tem lógica. Então não tem lógica. Beleza. Mas aí já vai clareando aqui. Eu vou falar uma coisa aqui que parece ridícula e absurda, mas eu quero que você esteja de cabeça aberta, certo? Recentemente, o meu post que mais bombou, que mais deu resultado foi porque eu vi uma notícia e falou assim, empresária monta uma doceria com doces em formato de pênis e de vagina. Não tô dizendo que você vai fazer isso. Não tô dizendo que você vai fazer isso. Isso aqui explodiu de audiência, de mídia. Começou em Portugal, chegou no Brasil. E onde é que eu quero chegar? Tem muitas docerias? No Brasil? Aham. Tem muitas. Quando uma pessoa faz um negócio ridículo desse, ela se destaca na doceria? Sim. Sim, com certeza. Beleza. Você não vai fazer isso, porque não é o seu público. Você não vai fazer isso, porque não é o seu público. Ah, então. O que que você entende que pode ser feito no seu mercado que vai levar pra esse nível de diferenciação? Olha, eu havia pensado em fazer combos de taças, já que a minha especialidade é taça. Eu quero me posicionar nas duas cidades com as taças gourmet. Eu havia até pensado, por exemplo, em fazer... Não sei se você chegou a ver aquele pastel de capivara, que fez muita fama na internet. Eu pensei de fazer aquele peixe japonês com a bola de sorvete em cima. Não é algo que eu tenho visto nas cidades já do interior. Mas pensa que o público, segundo você, segundo você, seu público é família e a maioria é criança. O que que as crianças mais piram na tua loja? Ah, nas caças de Kinder Ovo, Kinder Bueno. Nas caças que tem brinquedinho, essas coisas. Perfeito. Que tem formato de palhaço. Isso é explorado no teu marketing e dentro do teu ponto de venda? Isso é explorado? Sim ou não? Não. Olha aí. Pronto. Não. Aqui tem outro aprendizado. O McDonald's não é o melhor hambúrguer do mundo. Mas o McDonald's é quem mais sabe vender hambúrguer no mundo. Você acabou de dizer que o seu público é família, que a criança é influenciadora e que eles piram em sorvetes que vêm em brinquedinho e em sorvetes em Kinder Ovo. Isso aqui tem que estar muito bem sinalizado dentro do ponto de venda. E isso aqui tem que ser comunicado aos quatro cantos na tua rede social. Tem que estar comunicado aos quatro cantos nas redes sociais. Aí me diz assim, se todo dia, todo dia, tu inventa um, todo dia ou toda semana, um sabor maluco que a criançada pire. Nesse dia de final de semana, o delivery é entregue pelo herói. Em Rio Claro. Nossa, legal. O delivery é entregue pelo herói. O super-homem vai entregar o sorvete da criança. O que eu quero trazer pra ti agora que a gente tá pensando são em coisas diferentes. Em coisas diferentes. Olha o pessoal dizendo, ó, o sorvete dela é maravilhoso. Teu produto é bom. Teu produto é bom. Você tem cara de quem faz produto bem feito. Só que não adianta, criatura de Deus. Você fazer o melhor brigadeiro do mundo que ninguém sabe. Você tem que contar os quatro cantos do mundo. Que o melhor... Como é o nome da tua marca? Sorvibon. Sorvibon. Que o sorvibon... Sorvete bom. Oi? Até o nome já diz que sorvete é bom. Pois é. Agora, só que bom é uma coisa média. Viu? Vamos dar um sorvete excelente. Até o nome diz que o sorvete é bom. Bom é sem sal. Bom é sem sal. Eu não tô dizendo que o nome é ruim. Sim. Mas se não... Pode na tua placa, sorvibon. O melhor sorvete da galáxia. O melhor sorvete da galáxia. O melhor sorvete da galáxia. O único sorvete da galáxia que é entregue por super-heróis. O único sorvete da galáxia com sabores que as crianças inventam na hora. Mas nunca vão inventar o sabor na hora. Pegando uma casquinha e ela colocando 15 sabores que formam uma bola. E você coloca uma bandeirinha em cima com o nome do sorvete da criança. E lá tem um espaço que tira uma foto da criança, ele sendo um mestre sorveteiro. Ele sendo um mestre sorveteiro. O que é que eu quero trazer pra você aqui, Larissa? Não adianta você ser bom e diferente se as pessoas não sabem. Se você tá em Rio Claro e em Rio Claro é três vezes maior que Araras, grita, faz barulho. Agora vamos lá, volta aqui comigo. Quantos porcento... E eu não sou vereador de sorvete, tá? Quantos porcento do teu negócio tu investe em marketing? Nossa, eu comecei a investir nisso tem dois meses. Ok, tu fatura quanto as duas lojas? Olha, a loja... as duas lojas juntas? A soma total da média de tanto. Um cem. Um cem? Ok, cem. Cem carro. Tem que fazer tráfego. Tráfego pago pra fazer o seu produto chegar na hora que a galera toma sorvete. Que horas que a maioria das pessoas tomam sorvete? Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. Eu acho que depois do almoço também, não sei. Depois do almoço, sobremesa. Nessas horas você tem que aparecer. Você tem que aparecer. Então começa a tratar essa criança como dono. Como mestre sorveteiro criando novos produtos. Aí você vai testando, 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 testando. O que você já sabe que funciona, o que você já sabe que é bom, grita. Grita. Faz barulho. Faz muito barulho. Faz muito barulho pra essa criançada. Faz muito barulho pra essa criançada. Deixa eu fazer outra pergunta. Eles têm a opção de levar pra casa? Tem. E a embalagem é como, isopor normal ou é uma embalagem super diferente? Não, é um isopor normal. Não tem nada de muito excepcional. Igual a todo mundo. Não dá tesão. Você tem a opção. Você tem a opção isopor normal. Você tem uma opção sobremesa lindíssima pra você levar o sorvete pra sua sogra. Pro seu gênio, pro seu cunhado. Uma refeição aqui. Eu tô viajando aqui, tá? A gente tá aqui num momento de brainstorming, né? Brainstorming é uma tempestade de ideias. Mas, Marcos, eu tenho medo. Eu não sei se vai funcionar. Como é que a gente sabe se funcionou ou não, Larissa? Testando. Testando. A gente tá testando. Se nós não testarmos, não saberemos. Ó, eu fiz um evento em São Paulo esse final de semana, sexto e sábado. E a gente falou muito sobre isso. 99% das sorveterias trabalham iguais. 99% dos salões de beleza trabalham iguais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tá baixo o seu patroamento. Pro tamanho da sua loja. Pro tamanho do público que você atende, tá baixo. Agora, se o teu produto é top, se tu tem esse espaço, se tu tem esse espaço, começa a jogar mais doses de ousadia. Joga mais ousadia. Joga mais doses de ousadia. Vou viajar aqui agora também. Quer pegar um outro público? Um outro público? Sorvete de Xandom. Ah, a gente tem de Caipirinha agora. Perfeito. E a gente tá mudando uma vez por mês. A gente muda o sabor da Caipirinha. Tá divulgado? É. Tá? A gente divulgou uma vez só, só no lançamento. Depois... Aí vende, mulher. Aí não vende, mulher. Aí não dá resultado. Porque tá na mesmice. O teu atendente, ele tem uma caracterização diferente? Não. Entendeu? É uniforme, avental, toca. Entendeu? Imagina que toda criança... Quanto é o teu sorvete que mais vende? Vinho trufado. Quanto é que custa? Uma bola custa R$5,50. 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 Mas tu falou que é especializar em taça. Quanto vende a taça? Quanto é? Ah, uma média de R$30 a taça. R$30 a taça. Ok. Cada criança comprar uma taça, presente surpresa. Presente surpresa. Presente surpresa pra ela. Pode ser um pirulito, que tem um custo de R$0,50. Um brinquedinho de poucos centavos. Sim. E o sorvete bom. O melhor sorvete da galáxia. O único sorvete entregue por heróis. O sorvete que o seu filho prepara. Que estimula a criatividade. O sorvete que mais chega rápido na sua residência. O que é que fica aqui pra ti, Larissa? Desculpa, passou um ônibus, não entendi. O que é que fica aqui pra você na nossa conversa? Nossa, muitas ideias de inovação, de me fazer ser diferente. Tanto da cidade, quanto da marca anterior. Faz barulho, mulher. Faz barulho. E continuar batendo meta, né? Sempre batendo meta. Continuar batendo meta. Continuar batendo meta. Beleza, doutor? Sucesso. Muito obrigada, Marcos. O melhor sorvete da galáxia. Pra cima. Pode deixar. Muito obrigada. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Pessoal. Pessoal. O que é que eu quero que fique aqui pra vocês? Dessas duas mentorias que nós fizemos agora, certo? Dessas duas mentorias. Mentoria 1. Se você tem um problema, você tem que colocar foco e atenção nesse problema. Primeiro caso, vendas. A gente precisa entender que o jogo dos negócios não é o jogo da igualdade. É o jogo da diferenciação. Quanto mais iguais vocês forem... Porque é mais fácil ser igual. É mais cômodo ser igual. Quanto mais igualzinho, mais próximo você for, mais você vai competir com o mesmo mercado. Aí você vai entrar no jogo do preço. E outra, não adianta de porra nenhuma tu ser top, tu ser o pica, que só você sabe. Você tem que contar pro mercado. Você tem que mostrar. Só que muitas vezes a gente fica com medo. Então você tem que ir pro campo do teste. Testa, 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 testa. Vai testando coisas novas. Vai testando coisas novas. Você que tá aqui pela primeira vez, esse aqui é um Instagram sério para empresários. Então desculpa o palavrão. Desculpa a sinceridade. Aqui na internet tá cheio da galera do paz e amor e autoajuda. Aqui é vida real, aqui são negócios. Aí pergunta. O que a gente conversou com ela se aplica pra qualquer negócio? Se aplica pra qualquer negócio? Ser diferente? Focar em venda? Ir até o cliente? Fazer marketing? Se aplica pra um médico? Se aplica pra um frigorífico? Se aplica pra qualquer coisa? Se aplica pra qualquer coisa? Semana que vem eu vou fazer um curso de graça pra vocês. Só que eu fico puto porque quando eu faço de graça não valorizo. De graça. De segunda a quarta-feira vai ser no YouTube. Segunda a quarta-feira vai ser no YouTube. Inscrição na minha bio. Beleza? Então, turma. Essa camisa aqui, ela fala de quê? Sobe a régua. O que é sobe a régua? Aumenta teu nível de cobrança. Para de aceitar a condição que tu tá. Para de achar bom ganhar pouco. Para de achar bom manter uma equipe média. Ou ter um negócio médio. Ou ter um negócio meia-boca. Tem que crescer. E aí, quando eu conto, que eu pedi demissão há cinco anos, eu ganhava 60 mil reais como executivo. O pessoal dizia assim, ah, se tu ganhasse 60 mil, por que tu ia estar ajudando na internet? Se tu fosse bem-sucedido, tu não ajudava na internet. Meu amigo, nem todo mundo é um filho da puta. Eu posso ser bem-sucedido a ajudar? E eu ajudo de graça e pago. E você escolhe o que você quer. Se tu quer ajuda de graça, tô aqui toda segunda, tô no YouTube, tô no Instagram, tô no Spotify. Pega lá meu Spotify. Exatamente. Só não entende quem não tem negócio, cara. Só não entende quem não tem negócio, cara. Só que aí, às vezes... Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, ó. Todo dia de manhã, eu faço um post pra vocês que é de uma caixinha de perguntas. Ali eu só tenho 15 segundos pra responder. O pessoal quer que eu faça uma consultoria, eu só tenho 15 segundos. É a resposta rápida. Foi um negócio rápido. Nós estamos virando e entrando em fevereiro. Fevereiro é um mês menor. Fevereiro só tem 28 dias. Se tu entrar na mesma estratégia fraca que tu fez em janeiro, tu vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Entendeu? Vai quebrar a cara. Porque o dinheiro tá mais difícil, poder de compra do consumidor diminuiu, as pessoas estão com mais medo e com isso o mercado tá mais competitivo. O mercado tá mais competitivo. E se o mercado está mais competitivo, é hora da gente ir pra cima. É hora da gente ir pra cima. Só que não adianta a gente ir pra cima na mesma estratégia. Porque o jogo tá mudando. O mercado tá mudando. E as empresas estão errando nisso. Se eu já tive um momento muito difícil, com toda certeza, cara. Eu tenho momentos difíceis. Eu tenho dificuldades. Só que eu não fico na dificuldade. Eu fico na solução. Às vezes vocês erram porque vocês ficam muito justificando aquilo que vocês estão fazendo. Para de fazer o que você tá fazendo e começa a analisar o resultado que você tá gerando. O resultado que você tá gerando é muito mais importante. Mas aí, como eu digo, tá aquela frase clássica? Uma abelha não perde tempo explicando pra mosca que mel é melhor do que merda. Então, você pode tá aqui fazendo o que for. Nem todo mundo absorve e tá tudo bem. A minoria das empresas vencem. A minoria das empresas crescem. A minoria das empresas crescem. A maioria reclama. E tá tudo bem. Deixa a galera reclamar, meu irmão. Deixa a galera reclamar. Olha, ó, Marcos, esse foi o meu melhor mês. Batemos a meta. Parabéns. Parabéns. Agora, deixa eu dar uma tarefa pra vocês. Deixa eu dar uma tarefa pra vocês. Amanhã, de manhã, reunião com a equipe. Analisar o que a gente fez de bom no mês. O que fez de errado. Já traçar a meta de fevereiro. E já pensar em ações diferentes no mês de fevereiro. Já pensar em novas ações de fevereiro pra ter novos resultados. É isso que a gente tem que fazer. Eu quero fazer um pedido pra vocês. Eu quero fazer um pedido pra vocês. Posso fazer um pedido pra vocês? Posso fazer um pedido? Marcos, você tem livro? Eu tenho três livros. Tá na Amazon. Coloca na Amazon. Marcos Freitas, lá na Amazon. O que vocês vão ver meus livros, tá? Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Eu fiz um post, antes de entrar aqui. Que fala de terapia. Fala de terapia. Nesse post, é uma ironia. Eu estou ironizando o que acontece aqui na internet. Eu tô tirando onda. Por que eu tô tirando onda? Tá cheio de empresário aqui, querendo melhorar a sua empresa, fazendo curso de felicidade. Não é felicidade que vai mudar a tua empresa. Vai mudar a tua empresa, é estratégia. E aí vocês têm que ter cuidado quem tá aqui na internet. Porque tem gente famosa que dizendo que pra você ser feliz, você tem que abrir uma empresa. Porque ter uma empresa é ter dinheiro infinito. Ter uma empresa é trabalhar com quem ama. Ter dinheiro é ter tempo e liberdade. O cara que fala isso, ele tá fazendo de serviço pra sociedade. Mas o povo gosta de ser enrolado. Puta que parê. O povo gosta de ser enrolado. Negócio tem que ter estratégia. Negócio tem que ter estratégia. Esse mês foi o meu melhor mês em sete anos. Parabéns, cara. É nisso, empresariado, que a gente tem que se agarrar. A gente tem que se agarrar em quem tá conseguindo e não nos problemas. Porque o Brasil tem problema. Nós temos dificuldades. Nós temos problemas de imposto, de mão de obra, de covid. Mas tem gente vencendo. E você tem que trocar de cadeira, de parar de reclamar e começar a profissionalizar seu negócio. Bater na mesa e ponto nível. Só que não é somente com Seja feliz. Encontre seu propósito. Encontre sua alma gêmea. Dinheiro, 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 meu amigo. Negócio. Não é aí, não. Não é aí, não.